Tô arrasada, arrasada, arrasada! Ah, tá arrasada, é? Colocaram o espelho no vestiário da academia? Não, mas, pelo visto, não retiraram o lixo da cozinha. Posso te ajudar. Olha, eu sempre ajudei a sua irmã, Nina. Eu posso também fazer esse favor pra você. Você pode, sim, fazer um favor. Ir pro Quinto dos Infernos, igual a minha irmã foi. O que houve, tia? Pelo amor de Deus. Roubaram. Roubaram a moto do Tonhão. Meu personal gato de crossfit. Ele deprimiu e a aula deu uma caída. O que deu uma caída? Foi a aula ou foi a aluna? Você, hein, Américo? Além de não ter emprego, não tem coração, né? Não precisava disso, Américo? Vambora, criança. Vambora que eu tô atrasada, viu? Ah, meu Deus. Biloco, não esquece de lavar o banheiro, passar um pano no chão, limpar as janelas, limpar essa cozinha, passar um pano nessa escada, arrumar essa casa que tá uma zona. Eu só mandei esperar! Espera! E, pelo amor de Deus, Américo, dá um jeito de botar mais dinheiro nessa casa. Tá bom. Beijo, Biloco. Eu vou fazer o que eu posso, né? Ih, vai dar merda. Américo! Américo, meu cunhado! Não pude deixar-me de te ouvir, diz que está precisando de dinheiro. É, eu tô precisando de dinheiro, mas o dinheiro não tá precisando de mim, cara. Vou falar um negócio pra você. Se dinheiro fosse problema, eu tinha de sobra. Porra, piadão, hein? Deixa eu te falar, Américo. Tô com uma oportunidade boa pra você. Ah, no teu caso, quando você fala oportunidade, é pra entender armadilha, né? Ô, Américo, um amigo meu tá querendo revender uma moto usada, mas ele quer que venda rápido, ó. É mesmo, é? Caraca, maluco. Maneira, hein? Maneira, maneira essa moto. Tá querendo vender, é? É. Vamos fazer o seguinte, tem jogo essa parada? Tem jogo? Então vem cá, vem cá, vem cá. Primeiro, que amigo é esse que você tá falando dele aí e por que ele tá querendo receber esse dinheiro rápido? Tu quer ganhar dinheiro? Ou tu quer fazer um questionário pro Enem, irmão? Porra, Américo. Nem vou falar mais nada. Você tem experiência em venda, irmão, é molezinha. E a moto tá aqui do lado, é só eu ir lá buscar. Então faz o seguinte, vai lá, vai lá buscar a moto. Eu vou lá buscar a moto. Vai lá buscar a moto. Eu já tenho uma compradora em potencial, entendeu? Ó, manda a foto no meu WhatsApp, tá? Tá. Tô te mandando aqui agora. Ó, e fica tranquilo. Confia em mim, tá bom? Confia em mim que eu confio em tu, tá bom? Tá bom, tá bom. Beijo, bilô. É... Minha sogra querida, amada, preferida, sogra de segundo grau, mas a sogra que eu mais tenho intimidade e empatia. Tudo bom? Tava tudo ruim, mas agora ficou pior. Que isso, sogrinha? Assim, eu tenho notícias boas pra você. O que você quer? Entraste? Seguinte, ó. Pintou uma moto semi-nova pra você. Tá certo? Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, preço bom. É pegar ou largar? O que que eu vou fazer com essa moto, Américo? Ah, você vai... Não tem teu garotão? Então, você pode agradar ser teu público jovem. Se é que tu me entende, teu público jovem, né? E aí você... Como é que eu posso falar assim? Você vai curtindo, vai esperando até parecer um ricaço próprio, pra você assumir ele. Eu não tô acompanhando o raciocínio, não. Meu Deus, faz o seguinte. O Tonhão não te dá aula? Aham. Então, você vai emprestar a moto pro Tonhão, e aí você vai abatendo o valor da aula, entendeu? É tipo... É serviço de boy, entendeu? Só que ao invés do boy fazer a entrega, a entrega é que vai ser o boy. Olha, que ótimo! Eu posso pedir um lanchinho no meio da noite, pra saciar a minha fome, meu desejo de madrugada. Por isso que eu não saio do meu quarto depois das dez da noite. É usada? Ih, morto fala? Olha, o câmero descarga, a reia com o tempo. O teu ou o da moto, seu Rodolfo? Da moto, da moto. Aí, Américo, tá aí fora já. Tá no esquema? Já? Dorinha, vem, vem cá, vem cá. Vem cá, ó. Ao contrário do meu pai, a moto tá tudo em cima, tá? Ei, olha a iluminação. Ai, não sei, sabia? Me dá um pouco de aflição, botar essa grana toda, passar essa grana toda, assim, fácil, fácil, pra mão dele. Não, eu só intermedio, só. Então, então, vai passar pela sua mão. Não, mas passa rápido, o dinheiro nem fica comigo, é. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro me trai, entendeu? Toda vez que eu saio com o dinheiro, eu volto pra casa sozinho, assim. E aí? Mas é uma base de uma média de quanto, assim? É mil e duzentos reais só. Mas em doze vezes, assim? Não. Tem que entrar tudo uma vez só. Então tá, então tá. Tá fechado. Eu vou transferir pra você. Ai, que me dá uma dor transferir esse dinheiro pra ele. Ó, vê se guarda, hein, Amélia. Vou guardar, vou guardar. Pelo amor de Deus. Aqui, Dinda. O documento, a chave e sempre proteção. Ai, que fofo. Gente, Tonhão, vai ficar louco de sair comigo por aí me exibindo na garupa. Ó. Tonhão! Ih, Tonhão vai de moto direto, parceiro. Olha só, vou aproveitar, vou transferir a minha parte da comissão pra Luciana, entendeu? Ó, Américo, daqui a pouco meu amigo tá chegando aí pra resolver as coisas, beleza? Fechou. Enquanto isso eu vou ali escovar os dentes. Vai lá. E você acredita com o guarda? Eu não! E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. Ô, Américo, eu tava fazendo as contas aqui. Ué, tu sabe fazer conta? Se eu tivesse que ficar contando moeda igual você, eu tava com mais prática. Eu fiquei até surpreso agora, porque eu conheço conta de padeira agora. Vou me preparar pra conta do trambiqueiro, né? Ah, ah, ah. Corda, fala, pô. Mano... Eu tô ouvindo tudo, hein? Ah, é? Esse negócio do dinheiro sempre dá briga. É por isso que eu não tenho e fico na tranquilidade. Ô, Américo, quanto fica a divisão entre eu e você? Tipo, você que tem mais experiência com isso, me diz quanto é mais ou menos a comissão. Você vai ganhar comissão em cima da minha comissão. Quanto é mais ou menos isso? Ah, dá uns... 24 real. Pô, Américo? 24? Tá achando muito? Não, pô, quer me ferrar me leva pra tomar um chope, pô. É. Deve ser Magno. Ah, o cara... Magno, meu amigão, meu fechamento. Teu amigo, teu amigo, é? Meu amigo, pô. Ah, mas não falei que é ele, poxa, caramba, Magno. Meu amigo, meu amigo. Grande Cris. Grande Cris. Ó, e bota grande nisso, é. Você deve ser o Américo, não é o homem do malote? É, bom dia, beleza. E aí? Como é que tá? Tô deixando uma coisa bem clara, hein? O bom é meu e o dia é seu. Eu falei que esse cara... Eu não falei que esse cara é uma figura. Figura, figurafa. Esse cara é demais por onde tu andou, Magno. Tava agarrado aí. Tava agarrado? Tava agarrado. Tava agarrado. Tava... Tava... Tava fazendo o quê? Tava preso. Tava agarrado. Na verdade eu fui solto hoje. Induto? Induto de carnaval. Não volto mais pra lá não. Magno, você, você... Assim, essa moto é tua mesmo? Na verdade, não. É dos pessoal aí que eu conheço, que conhece uma galera, que conhece um bonde. Não sabe como é que é, né? Não sei, não. Quanto menos saber, nesses casos, é melhor. E aí, cadê o dinheiro? Tá em cima? Dinheiro, não tem como, porque... Eu tenho que fazer pelo negócio aqui do... do predicativo do banco aqui. E aí complica, os pessoal não gostam disso, não, que é o dinheiro vivo. Ah, dinheiro vivo. E diferente de mim, vou falar um negócio pra vocês. Uhum. Aquela galera lá é ruim de jogo, hein? É, né? Eu imagino. Ó, vou falar uma coisa pra você. Tem até o final da tarde pra arrumar esse dinheiro, hein? Porque depois já não é problema meu. Claro que não. Não é nada. Entendeu? É tranquilo, claro. Ó, é isso aí. Ó, ó. Consciência, hein? Fica ligado. Presta atenção, hein? Presta atenção, sim, senhor. Presta atenção. Vem cá. Cris, como é que você faz isso de fazer negócio com o cara que pegou a moto roubada? Eu tô em pânico, eu tô em pânico, Américo. O que aconteceu? O que aconteceu? Daqui a pouco a gente conta, pô, senhor. Daqui a pouco a gente conta. Ô, Américo. Ai, Américo. Eu não sei, Américo. Dinheiro sujo. Dinheiro fácil, a gente não pergunta. Só aceita. Agora eu vou ter que falar pra Luciana pra não gastar o dinheiro. Pra eu devolver o dinheiro pra esse cara aí, ó. Calma, calma, calma. Oi, amor. Eu ia te ligar agora. Luciana, você viu aquele dinheiro que entrou na tua conta aí? Vi, era isso que eu ia te falar, amor. Ai, meu louco, você é tudo. Não sabe como chegou em boa hora. Então, mas é sobre isso que eu quero falar contigo, Luciana. Aproveitei e paguei a conta de luz, de gás, pra não cortarem, né? Agora a gente tem um respiro. Respiro quem teve foi você, Luciana. Só porque o meu oxigênio acabou de acabar. Então tá bom. Beijo, Vilaquinho. Beijo. Meu sobrinho favorito. Eu dormi demais lá na pensão, perdi o café da manhã, mas eu não vou perder o almoço por nada. O que é essa cara de vocês? Visita de parente é que nem cobrança, né? Chega sempre quando a gente já tá na pior. E aí, Américo? O que ela falou? Conseguiu? Não, ela já gastou o dinheiro. Gastou, rapaz. Tá tudo certo pra dar tudo errado, cara. Que isso, Américo? O que é agora, Américo? Olha só, temos que manter a calma. A gente tem que deixar a Doralice passear de moto, tirar onda lá com o garotão dela, entendeu? Tem que deixar ela aproveitar. O que é que tá acontecendo nessa casa? Depois tu assiste e eu tu canto. É o... Vai reprisar, vai reprisar. O Américo... Você trouxe. Você trouxe. Ah, eu trouxe. Ai, Américo, eu tô nervoso. Eu tô em pânico, Américo. Tá imprimindo, tá imprimindo nervosismo? Tá, tá convencendo, tá convencendo. Tá convencendo. Ai!